Fala galera, esse é o canal Corte do CF, onde você vai encontrar trechos dos melhores podcasts do mundo pra você rir à vontade, tá bom galera? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamo que vamo! Quer descobrir por que meu Facebook foi hackeado? Meu Instagram? Hã? Quer essa música aqui ó Te vi neguinho, jogando a bunda ontem Eu te vi neguinho, vou até pra mim Você quando bebe, esquece que é hétero Eu te vi neguinho, tu é safadinho E rebola, 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 igual o Agreti Mãe? Você é careta, é normal, mas quando você bebe, caralho, eu te vi neguinho Jogando a bunda ontem Caralho A raqueada, a raqueada me rodeou Caralho, a raqueada me rodeou A raqueada, a raqueada me rodeou O burila Ah, foi aqui que ele falou que tem a família preta, daqui ó Mostra pros fãs, mostra pros fãs Os fãs quer ver os fãs Os fãs Os fãs Os fãs Fecha o rosto pra ele ser Ah, é para menores de 18 anos Vai botar, ela já fechou já Ela é profissional Para menores de 18 anos, hein Ele vai mostrar Ah, é a cavilha A bundinha dele Essa bundinha, essa bundinha branquinha desse jeito aí, ó Ele gosta Mãe, 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 mãe Esse creme aí ficou legal pra tua? Pô, ficou bom pra caralho agora Mano, você na favela, as pessoas vão te pegar no colo e vai guardar você, mano Não vai deixar ninguém te maltratar não, sabe? É mesmo? É porque você... Eu sou brincalhão, gorila A galera gosta de mim, quer ver? Eu vou tacar uma piadinha pra tu É? Essas costas, tá legal? Co legal mesmo, protetor? Deixa eu tacar uma piadinha pra tu É, mangueira Liga aí, liga a mangueira aí Liga aí Liga aí a mangueirinha aí pra... Liga a mangueira Liga a mangueira Só cuidado com o microfone aí Você tinha que ter feito mesmo Cara, é uma parada que tem que guardar pra tua vida toda, cara A menina você não fez É uma coisa pra morte Leva pra morte essas porra, cara Você não fez a menina, cara Eu nunca fiz mesmo não, nunca Aí, ó Ah, só... Faz aí, ó Deve ter uma rubela preta demais, mano Branco assim, mas deve ter tudo preto assim, sabe? Manchado Ou branco demais, isso Faz aí, cara É, tudo pra tua que tu vê que é da resposta construtiva aí Eu sabia, cara Aí, Irene Caramba Que vacilão, cara Isso é um boló Desculpa, Pereira Vai Isso ali, isso ali da Vila Mimosa ganhou uns 30 conto, tá? Alô, Romário Ô, Romário Tu viu o que ele fez comigo ali? Te agrediu Caralho Tu pediu, cara Tu pediu Eu mereci Pediu Tem uns caras que pedem pra apoiar, assim, Norose Então tu tá no teu lugar de fala Tá, 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 tá Tá na tua gestão Gurilote, gurilote Dá o papo Posso pedir um bagulho aqui? De repente até uma desol... Não, não, não Pô, eu te amo, moleque Tá maluco, tá maluco Tô muito feliz de tá aqui, pô É maluquíssimo essa porra Cara vai falar, pô, deixa eu tirar a vontade Cara vai falar assim mesmo Mano, a favela é tua, tem o que tu quer? Vai de quê? Cara vai chegar assim mesmo na favela Cueto, vai de quê, mano? Vão lá logo te ofereceram aquelas coisas, né? É... Tu vai de quê, mano? O bagulho tu fala que é meu, tá? Fulano, leva ele ali A menina fulano que vai te dar uma garrafa de whisky lá Vai na boca Avisa que deu Vai na boca Vai na boca lá, pega o... Que que tu quer? Fala pra mim Pô, eu quero ir lá Eu quero ir lá na tua comunidade lá Pô, mas eu tô... Agora eu tô lá em Santa Cruz Vou te levar lá no... Mas aonde você morou? Diz as coisas melhorarem mais Onde você nasceu, pô? Diz as coisas melhorarem mais Porque pessoas como você assim Tem um montão que tá dando um tapa muito rápido na tua cara Que isso? Montão revoltado Montão revoltado aí duro pra caralho Então cola um circo na minha cara já de... Não, sério, sério Cola, 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 vem Fica na moral É, vamos ficar na moral Já passei... Já passei produtor nas tuas costas Já pá, tá maneiro É mesmo, é mesmo Já tem stage Já tem stage Primeiro dia de entrevista Quer que é tudo Quer apanhar Quer tapa na cara Quer estar no meu colo Quer a porra toda Não é assim não, pô Caralho Eu tô muito feliz O que foi? A lua A lua, filho A lua As casas Tipo... Um árvore de natal gigante, pô É o Rio de Janeiro Tu vai vir daqui a pouco escurecer Caralho, vai ficar isso aqui tudo cheio de luzinha, filho Só quem não pagaram luz que estão muito afim nisso É, quem não pagou luz não vai ter Quem não pagou aonde que paga luz aqui? Paga Dinheiro a fazer Dinheiro a fazer Vambora nós ter dinheiro a fazer Vamos fazer dinheiro Dinheiro a fazer Isso aqui Vem cá, vem cá, vem cá cantar Minha que é uma mina vai Mas a bunda dela me fascina Mas a bunda dela me fascina Vou fazer maquinar do tempo A bunda do passado A bunda do passado A bunda do passado Tudo de novo Que te lombra Que te lombra Amigo falando de vários tipos de maconha Todo tipo de maconha Vem, quer um do bom? Ele tá te dando aí Ele tá oferecendo Ô gorila, o bom é a Bíblia É Claro que é Um salmo Um salmo Todo respeito Todo respeito Eu não sou religião Eu sou ateu Eu não sei nem um salmo Um salmo Um salmo legal Fazer uma segurança Na área que moramos Na vida que vivemos Vai quem vacilar primeiro Isso é o papo reto Na vida que vivemos Vai quem vacilar Quem vacilar primeiro É Como é? É Usa atenção Usa lança 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 Aliás Alô, D2 Queremos você aqui O certo é role É o role ou, goerina? Ah, depende on sombra Qual de você Vader Tudo tá aí Aqui no Rio Tem um rolê Dependendo de quem chegou agora Coe Evan Fala isso pra mim Calmae 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 Seguro. Você caga de porta aberta lá? Caramba. Ele caga de porta aberta? Bate uma maior neurose. É? Não, não, não. Tem que ter limite no assolamento. Porra. Nem gosto de fazer o braço lá embaixo. Tranco a porta. Não gosto que as duas... Entre. Eu morava junto com a menina. Ah, não pode. Eu morava junto com a menina. Eu morei junto. Você vai me depilar. Aí é demais, né, mano? Porra, eu falei, qual é? Não, não. Tem certas coisas que a gente não precisa ver, não. Pelo amor de Deus, cara. Ei, mozão. Aqui é bonitinho no espelho. Aí é foda. Qual é, cara? Porra, não. Será depois dos 30 anos? 35? Alguém tá com problema. Você não pode passar com a mão lá. Mas tá tudo ok. Vai sozinho. Aí outra. Vai que tu corta um pouquinho ali. Aí vai estragar. Não, não. Dá que você traumatiza. Ah, é verdade. Traumatiza. Tem certas coisas que não pode, não, mano. Intimidade demais atrapalha. Tem que ser solto devagarzinho, devagarzinho. Porque tem um montão aí com 80 anos de casado. 80 é sacanagem. Esses 80 anos de casado, com certeza, não tinha essas intimidades todas, não. Senão não tava tanto tempo junto, não. É, porque fez devagar, cara. Devagar, devagar, pô. Olha só. Quer ver? Você depilaria o anos dele? Sem problema nenhum? Caso ele pedisse? Nascera? Eu não tenho. Eu já não tenho. Eu já não tenho. Respeitosamente. Eu já não tenho. Eu sou um preto liso. Cara, eu tenho essa desculpa todinha na ponta da lígua. É? Porque eu sou um preto liso. Eu não tenho. Caralho, é verdade. Eu não tenho. E outra coisa, mano. Olha a minha cara de amor como que é. A tua cara de amor você relaxa. E isso aqui é minha cara de amor? Mano, faz a tua cara de amor aí, mano. Cara de maluco, mano. Cara de... Não vou querer, não. Não quero, não. Tem que mostrar quem... Tem que fazer... A cara de dor de barriga. Essa cara é o quê? É de boladão. É de boladão. É de boladão aí. Sou firme. Acabou. Firme do seu jeito. Não é que você é homem, não. É firme do que você é, mano. É, não é. Não significa... Entendi, entendi. Não interessa o quê que você gosta no Entre Quatro Paredes. Não interessa, mas tem que ser firme. Agora quando começa a relaxar a mozão, a boca começa a... Aí tô bem, sua ria feia pra cacete. Ele não quer, não. É o que tá acontecendo com os brabos de hoje aí, ó. Na crise, tá mostrando a cara de amor pras mulheres, as mulheres tudo abandonando aí, ó. Aí quer meter porrada, quer fazer a porra toda, tá ligado, mano? Mano, mano. Cara de boladão, firme. Porque na vida a dois, tem que ser tudo pra sua mulher, mano. O que ela pedir, e tem que entender, mano. Tem vezes que elas surtam mesmo, e nós também surtamos, não adianta. É aquele momento de espaço, é hora de conhecer os amigos, de papos bons, tá ligado? Porque eu não sou de beira de bar. É hora de ter a segunda televisão, é hora de ter aquele quarto escondido, é hora de ter o videogame, aquele futebolzinho. Tem que ter, mano. É que eu digo pros amigos que tá agarrado com a mulher o tempão, que ele não explodir a porra toda. Vai jogar um futebol. Vai fazer alguma coisa. Se ela não deu botico, já começa a pedir botico. Aí você consegue... Hã? Pede botico? É, pra quem nunca conseguiu, é hora de pedir agora. A mulher também quer segurar o homem, é hora de pá também. Tem que ser tudo, mano.